Meu amor, antes de terminar este mundo A obra de bruxaria que foi feita pra tua vida, pra tua casa, pra tua família O meu Deus vai desmanchar Tira teu nome daquele lugar Tira teu nome daquele lugar Tira meu nome daquele lugar Tira meu nome daquele lugar Se tiver uma vela cheia, meu Deus vai apagar Se tiver um cão de água, meu Deus hoje vai tocar Se meu nome tivera, o meu Deus vai lá, tira Tira meu nome daquele lugar Se tiver um cibitério, meu Deus hoje vai lá Vai na cara, vai pra descer Vem aqui, vai pra descer Vem aqui, vai pra descer Tira teu nome daquele lugar Tira meu nome daquele lugar Se tiver uma vela cheia, meu Deus vai apagar Se tiver uma cibitério, meu Deus hoje vai deixar Tira meu nome daquele lugar 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 Onde vai te sonhar Hoje nessa tempo o marão vai te usar Tira meu nome Tira meu nome daquele lugar Tira meu nome Tira meu nome Estou parecendo, se vivendo e causando É que pra você se mudar Faz a roupa de bruxa Morra a tua caixa que é terra velha Jogar a vida e Deus vai lá na tua caixa Pra crescer Na comida, na roupa Mas se eu deixar o meu sonho revelar Amando o batu e o Jeová falar Amando o batu e o Jeová falar É que pra você se mudar 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 Tá me esvazendo 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 Beleza na tua imagem, beleza na tua rua É a granja do Rio de Janeiro, olha lá Beleza, beleza, beleza Levanta a mão, meu bem pra cima Levanta a mão, meu bem pra cima Fica pra ele, vai dar bola, mas será o mundo acabar E o choque é morte Eu vou de mim e a caixão é outro mundo, meu bem pra cima Beleza, 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 beleza A curva não mata a crente A curva não mata a crente Como o crente é crente, crente A curva não mata a crente A curva não mata a crente A curva não mata a crente Oh, da xíta verde, deixa meu xíta Oh, da xíta verde, vem cantando na glória de louvá para desmanchar Oh, da xíta verde, deixa meu xíta Oh, da xíta verde, vem cantando na glória de louvá para desmanchar Oh, da xíta verde, vem cantando na glória de louva para desmanchar Oh, da xíta verde, vem cantando na glória de louva para desmanchar Oh, da xíta verde, deixa meu xíta verde, deixa meu xíta verde, deixa meu xíta Oh, da xíta verde, deixa meus paixões Colocado em caixa de rocha, minha velha mais cruzinhada Era na casa da luz de caixa, meu Mas o meu Deus tá indo lá Tá indo lá, tá indo lá, tá indo lá Tá indo lá pra ver te julgar No teu nome, naquele espírito Jesus hoje vai arrancar Tá indo lá, tá indo lá 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 Diga pra mim, quando você tá chorando, meu Deus faz Bá, tá indo lá, tá indo lá Pega a mão também, que não vai tá fora Mas o canal tem que acabar Bate a segunda parte